A seleção sênior feminina de handball regressou ao país depois de conquistar medalha de ouro nos jogos africanos de ouro ao peito. As pérolas da África desembarcaram na noite desta segunda-feira no aeroporto internacional 4 de fevereiro com espírito de missão cumprida, de acordo com a ponta direita do sete nacional, Juliana Machado. É mais uma missão cumprida, agradeço às colegas todas por darem toda a força, não só as colegas, também o povo. E conseguimos ter mais um título. Para o espanhol Carlos Viver, que orienta tecnicamente a seleção nacional, foi uma boa experiência, tendo em conta o que foi o primeiro título à frente das pentadeca campeãs do nosso continente. Muito feliz. Acho que temos feito um campeonato completo, desde o primeiro momento até o último jogo. Acho que temos feito uma muito boa preparação aqui em Luanda. Tres semanas de preparação intensa e tem que felicitar também as jogadoras, que têm tenido uma concentração, uma motivação também. Acho que acho que foi um campeonato muito completo. E temos sido, na verdade, acho que temos sido superiores. A receber as medalhas de ouro dos Jogos Africanos, teve uma delegação da Federação Angolana de Handball, encabeçada pelo presidente José do Amaral Júnior Maninho, que já pensa nos próximos desafios da seleção nacional. Sim, é um motivo de alegria. Como disse bem, missão cumprida. O handball, em particular, a classe feminina, está a fazer a sua preparação, tendo em vista não só os Jogos Olímpicos, mas também o campeonato africano, que terá lugar em novembro na República Democrática do Congo. E a preparação já começou. Tivemos esta primeira competição. Iremos ter em julho os Jogos Olímpicos, mas estamos a preparar uma seleção que visa curto, médio e longo prazo. Nós estamos a preparar esta seleção já há algum tempo e o nosso objetivo é manter a hegemonia em África e catapultar esta seleção para também ter vitórias intercontinentais. A seleção nacional de handball chegou na noite desta segunda-feira ao país, depois de revalidar o título dos Jogos Africanos realizados em Acra, no Gana. Juntos unidos para handbolizar o país. Patrocínio Total Energia Indiana Catoca Sonangol Unitel Sonils Bai Ipura Ipura